É muito forte o que acontece quando a igreja louva a Deus O céu se abre e a glória desce e Deus visita o povo seu Adoração é uma arma que existe em você Transforma esse choro em adoração pra ver O céu se abre e a glória desce e o impossível hoje acontecer O céu se abre e a unção desce e o impossível hoje acontecer Adora, 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 adora Enquanto você adora que Deus está indo lá Tá desfazendo toda obra preparada pro seu ar Adora, 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 adora Não há cadeias que resistam ao poder da adoração Vai adorando porque Deus está entrando em ação É muito forte o que acontece quando a igreja louva a Deus O céu se abre e a glória desce e Deus visita o povo seu Adoração é uma arma que existe em você Transforma esse choro em adoração pra ver O céu se abre e o céu se abre e a glória desce e o impossível hoje acontecer O céu se abre e a unção desce e o impossível hoje acontecer Adora, 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 adora Enquanto você adora que Deus está indo lá Tá desfazendo toda obra preparada pro seu ar Adora, 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 adora Não há cadeias que resistam ao poder da adoração Vai adorando porque Deus está entrando em ação Adesilas adoravam lá dentro da prisão Deus mandou um terremoto e as cadeias foram ao chão Davi tocou a arpa em adoração a Deus O espírito do maldiçado desapareceu No meio das cinzas e ferido com chagas Perdeu tudo o que tinha e só a Deus já adorava Isso é com a muralha, então se deparou Foi ao som da adoração que a muralha desabou Adora, 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 adora Enquanto você adora que Deus está indo lá Tá desfazendo toda obra preparada pro seu ar Adora, 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 adora Não há cadeias que resistam ao poder da adoração Vai adorando porque Deus está entrando em ação Adora, 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 adora